Salve, salve, rapaziada, aqui na Pejuada do Ipanema é a sétima, mano. E o bagulho é louco, mano. Os caras fazem uma pejuca de responsa. A gente vai ver o que a galera vai falar. Tô com tudo aí, tamo junto. Unidos do Morro, quiosque da Vila, forte abraço aí, patão, rapaziada aí. Denil, Subdu, forte abraço aí, é nóis. Nadinho, Nadinho, a Pejuada tá aprovada. Pelo amor de Deus, da melhor qualidade. Essa é caldo grosso. Parabenizar a rapaziada aqui do Ipanema, dizer que essa união é maravilhosa. Uma clima de paz, comida da melhor qualidade. Os manos tudo curtindo à vontade, as minas maravilhosas. Enfim, tamo em casa, moleque. Bagulho tá mil graus aí, hein, meu? Obrigado, rapaziada. O Ipanema, Pejuada, uma sétima Pejuada da comunidade. Obrigado pela presença do Netinho, obrigado pela presença de todos. Nossa, olha, eu acho que só de feijão foi 90 quilos. Agora tem muita coisa, que a hoje você faz 70. Muito a hoje. Prazer, é o maior prazer, muito gostoso. É o maior prazer de estar servindo o pessoal. Delícia, gostei. A primeira vez, na próxima eu tô de novo. Faz sete anos que eu participo dessa feijão. Essa é a primeira? É, desde a primeira. E aí, isso é feijão, hein? Ai, foi por muitos e muitos anos aí. Não, o palarão de era, o palarão de era, a equipe aqui é louca. A era, tomou no vermelho com meu amigo aqui, ó. Que bom. Mas é foda, né, dois? Pra falar a verdade, acho que saiu um frio pra... Que louco! É verdade. A gente já fez mais arroz, estamos continuando a fazer, porque a gente não tá dando conta. Se a fila não tá. Aqui pra nós hoje é um ano de investimento, todo ano nós fazemos isso. E cada ano mais, melhor do que o outro. Então, espero em Deus que acaba tudo bem. E o ano que vem, nós temos tudo aqui de novo. Comendo, bebendo e gritando. Tá bom? É, é pra brindar essas mulheres maravilhosas que se dedicaram desde quinta-feira pra vir essa feijoada pra população. Nós agradecemos o comparecimento de todos aí, todas as quebradas, todos os times da Vaz da Paulistana aí. É isso aí, tamo junto, ano que vem tem mais. Ah, tem umas 8 mil latas de cerveja aí, bastante whisky, bastante vodka, bastante refrigerante pras crianças e bastante feijoada pra todo mundo comer aí. O bagulho vai até amanhã, então. Vai até o horário programado é meia-noite, mas vai embora, velho. Você viu que a festa, cada ano que passa, cresce demais, velho. Meu, não tem nem palavra pra explicar pra você a sensação que é isso aqui, velho. Comunidade, tá todo mundo, a Vaz é em peso aqui. É uma amiga que comeu umas 10, né, tá bom? Tamo aqui, ó, trouxe até ferramenta de casa, ferramenta de casa e tal, ferramenta de trabalho, né, tamo aí, né. Tamo junto, nunca faltei nenhuma, só comi um pratinho. Ainda, calma, tá cedo, até as 10, ó, mais uns dois, né, pra ficar bonito na barra. Aqui é só quem é que tem, viu, mano. Ganhei do presidente do bagulho, ó. Porra, é do patã, tá aqui pra mim. Você vai comemorar, já comeu um prato, já, mano? Ah, comeu uns dois, tem que comer mais, né. Ainda não comi a feijoada, né, Trudy. Cheguei agora, vou ver se alguém fez uma caridade pra mim aí, né, o velhinho. Ah, já cheguei ali, a primeira coisa é comer a feijoada. Ô, Carlão, chegou uma hora, bati o prato, só faltou o colchão pra dormir. E noque! Aos 44, tamo aqui, ó, festa do Ipanema, só rapaziada aqui mesmo. Uma vez a gente tá aqui, ó, representando, agradecendo a presença de todos vocês, esse ano, tentando fazer uma festa melhor que a do ano passado. E, assim, com prospecção, que um ano de mês depois seja melhor. Agradeço a presença de todas as comunidades. Cara, os quatro tranças de São Paulo hoje não deixou a desejar. Agradeço a todas as comunidades, aos nossos amigos da Varja, que olham pra vocês. Sem eles, isso não teria acontecido, certo? Ah, o pessoal do Ipanema, aqui, a feijoada. Sétima feijoada da hora. Feijoada da hora. Toda qualidade, só alegria. Nós, caralho, diretamente da festa do Ipanema. São Pedro, a Anguera, cara, ele é um amigão aqui. Estamos aqui prestigiando a feijoada do Ipanema. Só os parceiros da Varja. Já virou tradição, já virou tradição. Feijoada do Ipanema, ó. Que feijoada, hein, mano? Do começo ao fim, carne dentro, o bagulho tá da hora. Ui! Parabéns, Ipanema. Que Deus abençoe vocês aí sempre. Parabéns, Ipanema. Sempre, sempre e tudo. Ui! Parabéns, vamos lá aqui, curtiram a festinha do Ipanema aqui, ó. Agora agradecer a todo mundo aí, que é a festa fantástica, sem palavras. Marcelo, pode ser também. Comeu, todo mundo comeu, meu Deus. Comeu, meu Deus, meu Deus. Comeu, meu Deus. Estaram aqui nos ajudando, meu Deus. Aqui, ó. Na festa do Ipanema, rapaziada, aí, ó. É tudo nosso, hein, Fica-Para. Valeu, garoto! Valeu, meu Deus. Satisfação aqui, participando a festa aqui, ó. Feijoada do Ipanema, sem palavras. Ó a mina Sonabrisa representando aqui, ó. E a mina é Saad, mas da hora. Carbone, tá na frita aí. Feijoada muito louca aí, ó, do Ipanema. Sonabrisa tá na frita aí, com a bateria, viu? No grava aí. Com o bolão e nós, incríveis, piratinho de Araguaí. Parabenizar aí, rapaziada do Ipanema, pela sétima feijoada aí, ó. Tudo de primeira qualidade. Parabéns aí, boa sorte. Ano que vem nós estamos juntos de novo. É oitavo aí. Deus quiser. É nóis, tchau Emiliano Perdido. Tamo junto. Moral, esporte contra o Tiradentes. Junto com a Luiz Isabel. Vamos chegar. Sal, salve aí com a comunidade do Ipanema. Aí, bela festa. Colô, pessoal. É nóis, tchau. Feijoada de nós, cara. Feijoada de nós, mano. E aí, é nóis aqui na feijoada do Ipanema. Mais uma vez. Dida maluco, nosso amigo aqui, ó. Vitória na Guerra. Redes do Pitbull. Redes do Pitbull. Mais tênis, policia. Acima de tudo, acima de ser, é amizade. Obrigado, Ipanema, para juntar tantas pessoas boas, que muito tempo eu não vi. E vou falar para você, eu só vou soltar isso aqui. Fala na amizade. Olá, rapaziada do Ipanema. O Padeu Moreta deu um festival ali, mas chegamos, com a Liga Nova. Vamos fortalecer, tamo todo mundo. Parabéns à festinha do pessoal do Ipanema. Juntar esse monte de gente aqui no evento social. Juntar comunidade, sem palavras. Tamo junto. Parabéns para o pessoal do Ipanema aí. Da hora, parabéns mesmo. Sozinha, diz que Dudu, Batão, toda a diretoria do Ipanema. Organizar uma parada assim não é fácil não. Esse cara é foda, é pesadão mesmo. Da hora. Bom, não tem nada melhor do que mandar um salve e agradecer o pessoal do Ipanema do que comer nessa feijoada gostosa, né? Parabéns para o rapaziada do Ipanema, pela sétima festa. É a quinta que eu venho e virei mais outras mil. Parabéns, Ipanema. Salve, salve, barça. Nós estamos aqui na nossa festa aqui, ó. Festa da hora, rapaziada, da hora. É só chegar, vai até as 10 horas da noite. Vem todo mundo pra cá. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, queria parabenizar mais uma vez o Ipanema pela grande feijoada comunitária aí. É isso aí, ao vivo aí, ó. Muito samba, muita gente boa, muito bola velha. Tamo junto sempre. Parabéns. Mais uma feijoada do Ipanema aí, a gremiação do Ipanema. Tá de parabéns. A válida reunida, peça garantia. Parabéns pra nós, caralho. Um abraço. Ano que vem tem mais, caralho. De Ipanema é nóis, Dudu aí, ó. A parada é nóis, caralho.